Se a esquerda for defender minorias e igualdade social, eu poderia me considerar, mas eu acho que esses termos são realmente ultrapassados. Ainda mais que eu vejo agora as posições de esquerda, que eu vejo hoje no Brasil, eu acho bastante ultrapassados, em relação, por exemplo, a essa história de golpe, totalmente ultrapassados. Não tem a ver com quem está a favor do impeachment ser uma pessoa de direita, não passa por aí. Passa por quem está a favor do impeachment, passa por perceber que o Brasil vive uma situação de tal seriedade que, respeitando a Constituição, nós temos que ter outro momento para o Brasil poder sair da paralisação, que não é com volta de uma. Porque me parece até às vezes o de extrema irresponsabilidade. Isso de, por exemplo, o que está ocorrendo na comissão de impeachment, né? Você tentar procrastinar o máximo que pode, que cinco, meia dúzia ficam fazendo, para passar os 180 dias não ter sido votado. Aí volta a Dilma. E eu tenho vontade de perguntar, volta a Dilma para fazer o quê? Ela não conseguiu fazer. E os primeiros meses, o primeiro mês do Michel Temer, por mais que tenha sido uma guerra, como ele mesmo diz, já deu uma credibilidade aumentada para o país, já passaram leis que ela não tinha conseguido nem pensar em impor em votação. E o país começa a ter uma política econômica que é a saída para a nossa situação. Então, me parece que as pessoas que estão, as pessoas, cinco, seis que estão na comissão do impeachment, hoje é quase um palco, né, para o seu eleitorado, porque nem eles de verdade querem que ela fique, porque sabem que isso não vai dar certo. Então, hoje a posição correta é pensar no Brasil, porque cada dia que essa comissão fica mais um dia, é um dia que esfarela a economia. Porque enquanto não começar o governo de fato do presidente, nós não temos o investimento. O investimento está prontinho para esperar para ser feito, mas está esperando acabar a interinidade, para ter certeza de que vai ter, o país encontrou um rumo. Isso é esquerda ou direita. Aliás, eu não tenho nenhuma dúvida que o impeachment será aprovado e nós começaremos um novo momento, que os investidores têm interesse em investir. Eles não têm confiança. Na hora que essa confiança for plena, que começou a aparecer, mas ainda não é plena, nós teremos o começo de um novo Brasil com inúmeras dificuldades, mas com uma equipe econômica nota 10, como nunca tivemos desse nível. A gente estava no céu e aí nós do céu íamos para um evento, mas eu estava sem colete, mas o colete sempre andava no carro quando eu não punha. Porque às vezes eu devia ser verão, porque às vezes era muito quente para andar com aquele colete. Aí avisaram que tinha uma ameaça real de sair um tiroteio, que era uma ameaça para mim, que era melhor eu cancelar. Era um lugar de urbanização que eu estava esperando há muito tempo e as pessoas também eram a maior festa. Aí eu falei, não, eu vou. Enfiei o colete e fui. E aí, como eu estava apavorada, não é que eu não estivesse, né? Aí eu subi no palco e fiquei pulando, que nem um canguru, porque eu falei, bom, pelo menos aqui não vão me acertar, não vai ter pontaria que me acerte aqui, né? Pulei, pulei, pulei e aí começou a cair uns pingos d'água, uma ameaça de tormenta, chuva forte. Aí eu falei, e agora todos vão voltar para casa, porque com essa chuva ninguém pode esperar, ficar na chuva, não quero ninguém molhado e tal. E Paulinho Teixeira, aqui tem o microfone para você, que é o secretário de habitação. E fui embora. Eu não posso falar por eles, né? Mas eu posso falar por mim, né? Que no Senado ainda a pessoa que os escuta, que os recebe e que luta por eles sou eu. Não só pelas emendas a esse código penal que eu estava te dizendo, mas, por exemplo, recentemente eu fui relatora de um projeto do Aécio Neves, que permitia a mulher, quando morresse o cônjuge, independente de ter previdência, o cônjuge sobrevivente poderia ter um respaldo da previdência, né? Era um projeto bom, muito bom. E eu acrescentei nas relações homoafetivas. Então, eu estou muito atenta a isso o tempo todo, né? E eu tenho um projeto desde 2011, permitindo o uso do nome social para trans. Que foi o tema da parada desse ano, né? E nem foi lembrado que o projeto é meu. As pessoas pensam muito nos seus eleitores, na próxima eleição, então não é tão fácil também. Mas eu não desisto, eu faço o meu papel. Eu acho que eu tenho esse perfil a vida inteira. Eu sou reconhecida por ter essa atuação. E eu fui eleita prefeita de São Paulo, tendo essa atuação, não me atrapalhou. Eu tive tantos votos de evangélicos quanto de católicos, porque as pessoas percebem que eu não sou só isso, né? Eu luto pelos direitos, pelo respeito pelas pessoas. Eu acho que nas escolas tem que se falar sobre cidadania e respeito. E o gênero pode estar incluso, faz parte, mas está incluso a tolerância, está incluso a diversidade. Senão nós vamos acabar tendo situações parecidas com o que nós observamos nos Estados Unidos e em Orlando. Já está, já está, só que não é em massa conjunta, onde se matam 53. Mas se você for ver os crimes homofóbicos no Brasil, eles crescem, estão crescendo. E nós não conseguimos fazer uma lei no Congresso Nacional. Olha, eu gosto muito de responder o Facebook. que não, mas é a parte de gente que, não de Messenger, mas a outra, que fomenta. Na sua página. É, eu... É, eu às vezes me divirto. A senhora mesmo vai aí e... É, às vezes me atrapalha um pouco, porque tem uma pessoa que também faz, às vezes, o meu nome, e, às vezes, ela faz de um jeito que, às vezes, eu não gosto tanto. E aí, eu fico meio assim, mas aí eu tento responder do jeito que eu gosto na linha seguinte. Fica meio estranho. Mas, é, eu gosto, às vezes, de responder. Mas o pessoal fala de coisas pesadas, às vezes, faz muitas críticas ali ou não. Ah, xinga. Tem... Xinga. Xinga, põe um bonequinho vomitando, tem vários. E aí? Eu tiro. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz já, por exemplo, uns que falam assim, você fica usando o nome do suplici, né? Eles mandam isso. Eu falo, é do outro planeta alguém falar isso, né? Aí, eu sempre, olha, não faço nada. Aí, teve um dia que eu acho que eu fiz. Eu falo assim, olha, você se mete onde você não entende. Uma pessoa que é casada há 37 anos com outra pessoa, desde os 20 anos de idade, faz toda a sua carreira, escreve nove livros e faz um programa diário de televisão com o nome, como é que depois esse nome não pode ser usado? E se o dono do... E se quem deu o nome concorda, qual é o problema que você vê? Por que você se mete nisso? Então, eu faço coisas... É da sua conta. É. Então, tem umas coisas assim que, de repente, eu faço... Falo assim exatamente o que eu penso e acho. Mas aí tem que ter um tempo, porque às vezes tem que concatenar as ideias. Mas eu faço no carro, eu faço às vezes no avião, às vezes quando a Vanessa está gritando. Né? É. Tchau. 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 Tchau.